O juiz antecipou a sua soltura graças ao seu trabalho na estufa. Considerando a condição especial do interno, o silêncio será entendido como consentimento. Vai voltar para a casa dos seus pais. Você herdoou apesar de... de tudo. Segunda, 16 de abril de 2022. Estamos iniciando o programa de monitoramento diário e análise de comportamento. Nosso trabalho é determinar seu estado psicológico atual e o seu potencial de periculosidade. Desde a morte de seus pais, ele não abre a boca. Nem no julgamento, nem com os professores, nem com ninguém. Oi, quem é ela? Sérgio Siskar se encontrou com ele, né? Ele é bom. Então me ajuda a provar. É possível que você seja a única pessoa com quem ele se abre. Marta me ajuda a ajudar o Sérgio. É um erro, Ana. E se ela contar para o Sérgio? E se ele matá-la? Você não sabe quem é o cara do seu lado. Ele está descontrolado. Nem se atreva a tocar nela. Ninguém sabe muito bem por que algumas pessoas sentem atração por criminosos. Alguém tem que vigiar você. Você conhece o caso? Acha que conhece o Sérgio? O Sérgio? Quem é o Sérgio? O Sérgio? O Sérgio? Obrigado.